Ai que raiva, eu gravei a aula, pensei que estava gravando, né? Resolva a situação e esse problema a seguir. Uma horta comunitária criada em uma área de 3.600 metros quadrados para o cultivo de verduras serão destinados 3 quintos dessa área e o restante será o plantio de legumes. Quantos metros quadrados serão destinados ao plantio de legumes? Pessoal, para verduras vai ser destinado 3 quintos, tá? 3 quintos dessa área da horta, certo? E o que sobrar vai ser para os legumes, eles querem saber o que vai sobrar para os legumes. Então, é uma conta de fraçãozinha, você vai tirar 3 quintos de 3.600. Eu fiz aqui, 3 quintos de 3.600, eu fiz assim, 3.600 dividido por 5 dá 720. Aí fiz vezes 3, 720 vezes 3, 2.160. Isso aqui é para as verduras, tá? Para as verduras. Ok. Aí, para mim saber o que sobra para os legumes, é só eu pegar a área total da horta, 3.600, diminuir menos as verduras, que foi destinado às verduras, menos 2.160. 3.600 menos 2.160 dá 440, é o que sobrou para os legumes. Tá resolvido aí. Tá resolvido aí. Tá resolvido aí.